em pedras Nossa, o pior que esse negócio dele vai... Nossa! Vamos procurar Marinha e transformá-la em pedra também Porque é isso que os traidores merecem Eu não gosto de você Eu não lembrei de voz nenhuma Onde está Marinha? Eu acho que ela desapareceu E Seiya foi mandado para o inferno Eu espero Bem, é que eu... Idiota! Queria muito ver essa máscara Me perdoe Cole-se Como você assumiu há pouco as funções que eram de Jigar Eu vou lhe dar uma nova oportunidade Obrigado, senhor Quero que você use todas as células do seu cérebro Pense em algum modo de liquidar Seiya e os outros cavaleiros de bronze E lembre-se Não aceitarei outro fracasso Sim, senhor Uma vez que Seiya esteja eliminado Eu terei a máscara para completar a armadura de ouro E o mundo será meu Gostou achando ele? O pior é que mesmo com a máscara eu acho ele muito... Tipo assim, pelo menos o visual dele eu acho muito bonito Acho a coisa mais linda que tem, entendeu? Só que assim, eu queria ver sim a máscara para ver como é que é Voz do Corrinho do Corrinho É porque ele falou, tipo, pouquíssimas vezes, entendeu? Na verdade ele falou quase nada Então não teve como eu ouvir direito De Lais Canvas tem 114 Não, Cabelares do Ojeco tem 114 De Lais Canvas tem 26 Ah é, o Lais Canvas do Reharto ele resgatou inteiro Soul of Golds tem 13 Omega tem 97 Caramba Nossa, assim Em comparação com os outros animes Não tem tantos episódios assim É uma quantidade considerável Mas não é tanto Se mais que ter é um gato Nossa, cara A P tem quanto? Tem 10 mil episódios Não, tem 10 mil e 31 Eu acho que ele... Eu acho que eles provavelmente tentaram chegar ao santuário Sim, é verdade Ah, tem demais caras agora, é? Muito bem, então eu mandarei dobrar a guarda Eu quero lhe pedir mais uma chance de me livrar de ceia Depois eu vou se avatar e depois eu vou se avatar Muito bem, então É verdade, eu também concordo com isso Muito bem, então eu mandarei dobrar a guarda Eu quero lhe pedir mais uma chance de me livrar de ceia Eu preciso me vingar dele Por favor O P tem acho que é 30 episódios sem resgatar Está bem Vou lhe dar mais uma chance, China Mais uma coisa Eu gostaria de contar com um cavaleiro para ser o meu parceiro E quem você quer? Eu quero escolher o cavaleiro mais confiável, senhor Muito bem Pode usar quem você quiser, China Nossa, que isso Conto com você Eu não vou falhar Desertores Vamos, rápido Andem, rápido Como são todos tentando desertar Só existe duas maneiras de alguém sair daqui do santuário Como Assim, vocês se lembram de quem que entregou a Atena Para o velho que acabou se tornando a avó dele? A avó dela? Não parece com esse carinha? Como um cavaleiro ou como um cadáver? Calma! Marinho O que aconteceu com você? Não vai mais voltar para o santuário? Mas parece É irmão dele Ah Depressa Depressa Vamos Fujam Rápido Fujam Rápido E por aqui Por aqui Por aqui Rápido Vamos Depressa Depressa Desistam disso Não façam essa tolice Não Deixa a gente passar É melhor morrer do que voltar para aquele inferno Escutem Vocês poderão ser perdoados se voltarem agora Algum daí vem aí Agora é tarde demais O quê? Algol O que é que está fazendo aqui? E você, Ayoria Está ajudando os desertores? Eles não são Traidores não merecem compaixão Nossa Por que suplicam? Vocês sabem muito bem Que todos aqueles que se atrevem a abandonar o santuário Devem ser castigados E que este castigo é a morte, traidores Por favor, senhor Perdoa a gente Por favor, nós suplicamos Está bem Eu vou fingir que não vi nada Agora aproveitem Eu vou ficar de costas Nossa, está bom demais Para essa verdade Obrigado Não é possível Não se mexam Morreu Nossa Vai fazer Esperando em pedra Eu sei desse trocinho aí Dessa mulher Que cobra na cabeça Exatamente isso Nossa, cara Que filho da puta Vocês ficarão aqui para sempre Como exemplo para os outros Que tentarem fugir Mas que maldade Nossa, cara Podia dar para mais uma chance Para poder dizer Nossa, falando isso Foi maravilhoso, Robo Escolha Depende do erro Você aceitaria me ajudar A liquidar Os cavaleiros de bronze Que mataram Misty e os outros É claro que aceito, China Vou gostar muito De vingar nossos amigos Transformarei os cavaleiros de bronze Em pedras Nossa, pior que esse negócio dele Vai Nossa Vamos procurar Marim E transformá-la em pedra também Porque é isso Que os traidores merecem É, não gosto de você Marim É, simpática sempre rindo Para, na moral Eu nunca vi nada parecido com isso Não, é sério Eu só espero que isso não aconteça Mas seria muito triste Se a Marim fosse capturada E, tipo assim Quando ela morresse Ele descobria que ele realmente É irmã dela Sinceramente Nossa, isso ia ser muito triste Eu espero que não acontecesse Porque senão eu drogo Cavaleiro do Diego inteiro Iria ser engraçado Cara, ia ser horrível As coisas estão esquentando Isso é verdade Isso é muito real Acho que aqui a gente está começando Pelo menos para mim, né Eu estou começando a entender mais Do que das coisas Entendeu? Eu consigo ver E, tipo assim Não ficar toda confusa Como eu estava nos primeiros episódios Difícil acreditar Que estamos a 40 metros Abaixo da terra Aqui será o novo Quartel General da Fundação E aqui organizaremos Nossos planos Para nos defendermos Do santuário Até agora Eles estiveram na ofensiva Mas agora conhecemos Os nossos inimigos Podemos ir atrás deles É como dizem A melhor defesa É um bom ataque Exatamente, Shiryu Vamos lá Está na hora de derrotar Aquele mestre Está impaciente Como sempre, Seiya O quê? É verdade Compreendo sua ansiedade Mas devemos evitar Novos erros Temos que pensar Numa estratégia infalível Não se esqueça Que o santuário É uma verdadeira fortaleza E que é defendida Por mais de 80 cavaleiros Que juraram Fidelidade ao mestre Talvez tenha razão Primeiro precisamos Conhecer o nosso inimigo Precisamos de detalhes Completos Sobre o terreno E as condições Lá dentro Podemos ir atrás deles Depois de conseguir Essas informações Está bem Como já conheço o santuário Eu os guiarei Mas eu devo avisar Que as coisas Não são tão fáceis assim Eu passei seis anos lá E nunca permitiram Que eu me aproximasse De onde fica o mestre Eu gostaria De ir com você E que eu acho Que você está muito cansado Shiryu, você me acompanha? Nem precisava pedir Mas eu estou bem Seiya Alguém tem que ficar aqui Para manter as aparências E você é o único Que tem jeito Para ator Fala logo O que você quer? Acabo de receber notícias Do oriente Seiya e seus amigos Estão a caminho da Grécia Em um avião Que foi? Acabe com ele, China Seiya Você não vai escapar Desta vez Cara, é muito estranho isso É sério Uma coisa que eu ainda Estou tentando Tipo Me adaptar É que tipo assim Eu vejo várias coisas Que parece ser tipo Muito antigo E do nada Eles estão andando De um avião Então assim É muito estranho Umas horas Eu vejo Algumas horas Eu vejo Que parece que é muito antigo Outras vezes É tudo moderno Então o cara Caraca Eu estou Avião é muito antigo Não, não Mas do nada Você viu? Que coisa estranha Havia um Para mim O que está acontecendo? Não é moderno Prédio Maravilha Eu não sei o que está acontecendo O avião está sendo puxado Ótimo Ai, que maravilha Nossa, gente Não poderia ter ficado melhor Caramba Caramba O seu fim se aproxima O seu destino É ser morto por mim Capitão Nós estamos caindo no mar Nós temos que tentar Alcançar aquela ilha Olha Olha Tinha mais de dinheiro Caramba Nossa, não era um pulo Nossa, crux credo Não vou estar dele sinceramente Ele parece ser o bicho ruim na terra Credo Cara, realmente Cavaleiro do Joku Está, tipo Andando agora Está dando para entender Está muito gostoso de ver E aí Vamos lá Vamos lá